E aí pessoal beleza com mais vídeo nesse vídeo pessoal eu vou mostrar aqui a ROM Vype OSO 4.0 no Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon. Essa aqui pessoal é a versão middle do Xiaomi Redmi Note 4. Então pessoal nessa nova versão aqui da Vype OSO com novos recursos e a grande novidade do Android Aero 8.1.1. Pessoal caso vocês queira instalar essa ROM no seu Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon eu vou estar deixando o link abaixo na descrição. É também um tutorial aí para vocês que querem desbloquear o Multinode e instalar o TNWRP Recover. Ok? Os tutoriais vão estar abaixo na descrição do vídeo. Então pessoal eu vou mostrar aqui mais da ROM Vype OSO 4.0 no Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon. Ré. 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 Tchau. 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 Então pessoal, esse aqui foi o video da Bible SO 4.0 do Xiaomi Redmi R2 Snapdragon. Se você gostou deste video, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe este video para estar ajudando o canal Smartphone Mini. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.